Então, ó, o que que acontece? O que a cinética química estuda a velocidade das reações e os fatores que nela influenciam? Então, a cinética química vai estudar a velocidade das reações e os fatores que vão influenciar nela. Beleza? Boa, Samira, o vôlei barriou. Eu ia acordar aí pra assistir, aí minha amiga me ligou. Aí eu acordei. Minha amiga que me ligou uma hora da manhã, Samira? Minha amiga é essa? Minha amiga, eu ia acordar, eu chamo o dedo e ela dormindo. Ela assistiu e me perdeu. Eu acordei. Não, minha amiga, eu ia acordar. Aí eu dormia, eu não ia acordar. Aí quando eu ia acordar, acabou, eu perdi. É boa, vai acordar. Posso passar? Bora? Espera aí, ó, rapidinho. Vamos lá. Velocidade média. O que é velocidade média na física? Pelo menos dessa forma, eu vou ser o primário. Pronto. Na física, a velocidade média é o quê? Delta S sobre delta T. O que é delta S? Variação de espaço. Delta T? Delta T. Essa variação significa o quê? Alguma coisa final, menos alguma coisa, o quê? Isso é delta S. Esse é espaço, em inglês, space. Certo? V, G, V. Ó, quer dizer o quê? Sim, quer dizer que você vai ter uma variação do espaço. Espaço final é inicial. Assim como delta T, porque no final, menos tempo, o quê? Inicial. Quando você está fazendo a reação química, tem espaço? Dá para calcular a questão de espaço? Não. A gente tem que calcular o quê? Quantidade. Pode ser quantidade de volume, pode ser quantidade de número de mols, pode ser quantidade de massa, pode ser quantidade de matéria. seja lá o que for, mas a gente calculou o quê? Quantidade. Por isso que na química, a gente altera. E aí, a velocidade média vai ser delta Q sobre o quê? Delta T. Onde delta Q significa dizer variação de quantidade, delta T, variação de quê? De T. Certo? Se você tiver calculado a velocidade média na química, é delta Q sobre delta T. Se você tiver calculado a velocidade média na química, é delta Q sobre o quê? O que é isso aí? Essa reação que não sabe disso. Só explica a reação, o que é que está acontecendo. É de quem? De quem? De oxigenado. Se você tiver oxigenado, está se decompondo a H2O mais quem? O2. Diga aí o que você disse que é de decomposição ou não. Por que você disse que é de decomposição? Porque é de substâncias. Reformando em duas ou mais substâncias, certo? Se a gente viu lá em tipo de reação, não. Não, 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 não. Observe como vai se tudo a muito tanto. Então, ó, está aí. Eu tenho o tempo. Eu tenho essa tabela aí. Eu tenho o tempo que é da de quê? E a massa dá de quê? Grampos. Quantas substâncias eu tenho participando da reação aí? Quantas substâncias participam da reação com tudo? Três. Algum números? H2O2, H2O e O6. Uma, ó. Três. Essa tabela aqui se refere a uma dessas três substâncias correta. Quase que ídios. Pretenção, refere-se a que substância ela seria errada. Pretenção, quando é reagente, a substância vai ser consumida ou formada? Consumida. Se ela está reagindo, ela está sendo consumida. E quando a substância é produto, o produto vai ser o quê? Formado. Se vai ser formado, a concentração vai diminuir, aumenta. Então, olha para a tabela, tipo 0, 2 vezes, tipo 2, 150, tipo 4, 110, tipo 6, 80. Com o passar do tempo, o que está acontecendo com a massa? O que significa que a irrigação é consumida ou formada a substância? Consumida. Então, vai ser realmente o produto que a gente tem é a substância. Alguma dúvida? Pode passar aí? Então, vamos fazer o seguinte. Agora que bateu 10, encontra. Assim que bateu 10, o que você vai fazer agora? A gente vai observar no botar 10 e 20, certo? Então, vamos lá, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E aí 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ir com o S, aí é o R, aí tem que ir com o S, aí tem que ir com o S, aí tem que ir com o S. O que é que está acontecendo? 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 Obrigado. 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 pronto olha isso aqui sim, então a gente já viu que por tempo essa substância aí refere-se a quem a gente já sabe que essa substância se refere-se a quem e a a oxigenada a gente vai fazer o seguinte de 0 a 2, de 2 a 4 de 4 a 6, a gente vai considerar como se fosse cada um desses é um trecho certo? a gente vai considerar de 0 a 2, trecho 1 de 2 a 4, trecho 2 e de 4 a 6, trecho 3 beleza? então me diga aí se eu quiser calcular a velocidade média no trecho 1 como é que vai ficar aí? no trecho 1, velocidade média ó, trecho 1 como é que vai ficar aí? é delta Q sobre delta T trecho 1 é de 0 a 2 vai ser 150 menos sobre ó 150 menos 200 sobre 4, 2 menos 0 se o tempo final é 2 é, o tempo final é 2 alguma dúvida pra qual que vai ser aí? pronto então vai ser ó por que eu botei o módulo ali? por que eu ver? porque ia dar negativo existe velocidade negativa? não como não existe velocidade negativa e isso pode acontecer aí do final ser maior do que o inicial então pra não dar velocidade negativa o que a gente faz? coloca módulo quanto é que vai dar o valor aí? 25 qual unidade você vai colocar? olha aqui qual as unidades que tem? gramas por minuto porque a massa é dada em gramas que foi esse valor de cima e o tempo é dada em que? minutos então vai ser 25 gramas por que? minutos qual o significado disso? que a cada um minuto 25 gramas consumida 25 gramas consumida porque lembre-se que essa velocidade aqui de consumo alguma dúvida? pode passar? trecho 2 como é que fica o trecho 2? olha aí de quanto? de quanto? de 10 sobre 4 sobre 4 menos 2 isso vai dar 4? 20 20 o que? gramas por minuto e o trecho 3? 80 menos 110 sobre quanto? 6 menos 4 isso vai dar 4? 15 15 o que? gramas por minuto olhando para isso daí a gente tem as duas observações para serem feitas primeira de todos quando começa a reação até o final as velocidades são iguais? não por isso que o nome se chama velocidade média porque é a média das velocidades ou seja se você disse que você vai daqui para a filha de Santana com a velocidade média de 100 quilmas por hora se a gente queria que você saia daqui que você chegou lá com 100? não algum momento você pode botar de 30 outro momento colocado 120 e assim o que? sucessivamente a mesma coisa é aí velocidade média da reação não significa dizer que a velocidade foi o tempo todo com a mesma velocidade ou seja alguns momentos tem várias situações começou maior e terminou com 15 alguma dúvida sobre velocidade média? e a segunda observação é observe que como o passar do tempo a velocidade vai aumentando vai diminuindo diminuindo e a gente vai ver isso do porquê quando a gente vai ver os fatores que influenciam na velocidade da reação certo? alguma dúvida? eu tenho observação número 1 olha o que tem observação número 1 pode passar né? é importante notar que a velocidade da reação não é o que? constante assim no intervalo de tempo de 0 a 6 minutos como é que vai ficar aí 0 a 6 minutos? delta Q igual a quem? 80 menos 200 sobre? 100 menos 0 dá quanto velocidade aí? 20 20 20 o que? menos por minuto então a velocidade média da reação foi de 20 gramas por minuto mas como a gente já viu foi o tempo todo com 20? 1 hora foi 25 outra hora foi 15 e assim o que? sucessivamente alguma dúvida? pode passar? pode observação número 2? vamos lá gráficos observação número 2 preen atenção agora no eixo Y você vai ter esse coxetezinho aí ó a partir de hoje em diante o que significa dizer esse coxetezinho? concentração mol por litro toda vez que você vir esse coxetezinho aí significa dizer o que? concentração mol por litro já o tempo pode ser minutos segundos adição tal 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 alguma dúvida? segundo minutos minutos horas dando luz a partir de hoje Obrigado. Essa linha aí, reagentes ou produtos? Reagentes. Por que reagentes? Ou seja, com o passar do tempo... O que é que eu liguei a concentração aqui? Se a concentração diminui, você está sendo o quê? Consumido. Essa linha de quê? Reagentes. Essa linha de quê? Produtos. 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 Com o passar do tempo, está aumentando a concentração. Calma, 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 você está sendo o quê? Vamos lá. Dúvidas, senhoras e senhores? Posso passar? Agora vamos fazer o seguinte. Tinha que escrever aqui, né? A decoradora. Olha aqui. Próximo. Ó. Próximo. Vamos colocar o gráfico assim, ó. Pochete. Se a gente dizer, pochete. Que tipo? Ó, polímpico. Ó, polímpico. E aqui? Tem. Veja lá em que for. Vamos botar aqui em minutos. Vamos lá. Vamos colocar o que tem isso aqui, ó. A reação é H2O2 formando H2O mais meio de O2. Certo? Aqui. Isso. Isso. E isso. Quanto é o que tem? Quanto é o que tem? Quanto é o que tem? Quem é cada um, hein? O que tem o que tem? Bom, só o que tem. Bem rápido, ó. H2O2 é branco. Alguma dúvida? Não. Vamos lá. O que tem o que tem? O que tem o que tem? O que tem o que tem? Alguma dúvida? H2O2. Sei que, por exemplo, eu vou colocar. Eu tô colocando o que ele tá falando. O que tem o que tem? O que tem o que tem? O que tem o que tem o que tem o que tem o que tem. O que tem 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 o que tem. O que tem o que tem o que tem o que tem o que tem. Claro, Zé. Chegou atrasada? Tô vendo. O problema tá na sua boca. Tá na boca a gente vai mastigando aí? Ah, tá. Sim. Então, o problema é que eu vou redorrendo. Não, não, não. Sim. Espera aí. E aí? Com causa de escola? Com causa de escola? Com a aula de escola. Com a aula de escola. Sem aula de escola. E a cidade de escola é menor. Do que o mesmo que o que tem? A moralidade é menor. Isso. então, ó é o contrário, viu esse daqui é O2 e esse é o que? H2O por que H2O? presta atenção como é Paulo falou se aqui a concentração é maior por lista a concentração do H2O é maior significa que ele está formado em maior quantidade, não é isso? e observe que a proporção aqui é 1 para 1 para 1,5, ou seja 2 para 2 para 1 então, a quantidade de H2O formado em relação a O2 vai ser o que? o dobro, então por isso a concentração de H2O é maior alguma dúvida? ó quem pode explicar esse gráfico aí para a Samira? pode só fazer a leitura do que eu falei o que é que se reflete a cada um o que é que é no eixo Y, no eixo X o que é que é isso aí? calma, vamos lá diga aí aquele concheiro é o que? e concentração que tipo? mal por lista, porque podia ser comum gramas por litro, mas é maior por litro. No eixo X é o quê? Que é dado de quê? Qualquer coisa. Pode ser minutos, segundos ou horas. Tem essa linha vermelha descendo. O que é que você vai pedir nessa linha vermelha descendo? Vai ser o quê? Então é reagente ou produto essa linha? Pronto, reagente. A outra que está subindo aqui, reagente ou produtos? Por que é produtos? Aumentando a concentração. Pronto, é isso aí. Posso passar? Vamos lá, viu? OBS número 3, essa missão é a sua nanteza importante. Posso? Quando o problema pedir a velocidade de formação de um dado produto ou de desaparecimento de um dado reagente, deve-se levar em conta os coeficientes estequiométricos da reação. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pode passar? Tá. Agora a menina que eu achava que deveria levar ouro não levou, foi a menina do boxe, ué? Eu vim falar que foi roubou mesmo, né? Foi, véi. Esses dois roubados foram ela e... ... ... É o quê? É o quê? É o quê? Eu vi. Então... 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 Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Oi... Eu vou... 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 Agora o cara... Além de tudo, já... Já... Já estarem lá... Já é fantástico, porque o Brasil não tem incentivo por parte de governo nenhum pra poder ir pros esforços... Eu... Mas... O cara pra mim... O maior exemplo de todos aí é o Isaquia. Também. Hã? Do quê? Da... Da... Ah, eu vi. Eu... É, eu sei. Beleza. Mas eu falo de Isaquia, véi. Rapaz... Isaquia... Assim... Pelo que eu vi... É o exemplo de um cara que tipo... Determinado, véi. Mas ele não... Hã? Não! É o cara do... Do peso... Ouvi. Ele tá indo malzinho. Depois ele tá só pra... Ele... Aos... Ah, o do... Ele... Ele era presa? Ele era presa? Não. Não, ele foi no terreno de treinamento, enquanto estava em isolamento, na tonelinha. Ah, sim. Mas o povo estava em autonomia, não foi repetitivo, ele não foi na minha casa. Ah, agora. Não, mas ele poderia estar treinando no centro de ideal e isolamento, né, Samira? Não treino no baldio. O povo foi lá e distorceu. Não, faz atenção. Mas e por que ele não foi treinando no centro de treinamento mesmo? Desculpa, não, as operadas, todos os homens já saíram, o Espírito fechou muitas coisas. Aí ele não estava indo, sabe, se preguiou o que ele mostrou falando. Ah, entendi. Mas no caso de Isaías, eu não falo pelo coisa, não. Isaías, eu falo porque ele disse que iria ganhar uma medalha e, velho, o cara é bom demais, velho. O cara é muito bom, velho. Não, não tem problema. É natural, nem como era. Não, se fosse assim, eu não ia ser campeão. Você não leva uma coisa com a outra, não. Eu vou embora, velho. Vai, velho. Sim, o que é que tem a ver? Sim, o que é que tem a ver? Sim, o que é que tem a ver, Samira? Mas é isso, ganhou. Não é porque a gente vive no litoral, não. Ganhou porque a gente é dedicada. Também não, é isso, o principal exemplo. Não tem nada a ver pra dar pra outra. Não tem. Tá bom. Rapaz, e Isaías não é litoral, porque na verdade ele é de Rio de Contas, que lá tem Rio, que ele trabalha. Sim, mas presta atenção, o cara. Rapaz, ele nadava, o cara teve umas duas das corridas, que ele saiu depois, ainda passou os outros. Ele disse, eu vou pegar uma medalha, ele foi com toda a força, foi determinado. E você olhava pra ele, o cara, ele tava focado, tipo como eu digo pra vocês aí, quer passar, tem que estudar, treinar, se dedicar, que vai passar, isso foi o que ele fez. Ele ali, pra mim, foi o maior exemplo. Assim, em termos de dizer, eu vou levar uma medalha, o campeão mundial, nem se classificou, e ele botou, pra saber que ele era tão fome do cara, botou o nome do filho dele, botou o nome do cara, e ele superou o cara disparado, né? Ele foi muito bem preparado. É foco, isso eu digo, o cara foi focado, foi secado, eu vou ganhar, eu quero ganhar, e já decidiu a ele. Samira, deixa eu te dizer, ele tava remando, numa média de 14 quilômetros por hora, 14 quilômetros por hora, você não faz nem correndo. 14 quilômetros por hora, acho que você não faz nem correndo. E olha que tá no mar, imagina. O cara é diferenciado, velho. Ele, pra mim, é o cara das olimpíadas aí, é um dos exemplos mais, vou ganhar, ele queria ganhar na dupla, mas não conseguiu, mas falou, vou ganhar, uma medalha eu vou trazer. E trouxe. Bora. Conseguiram fazer não, né? Alguém, todo mundo conseguiu achar oito? Olha isso aqui, ó. A reação é essa aí, ó. H2, essas aí, alguma dúvida? Qual é a proporção que você tem aí? Dois de hidrogênio pra quanto? Um de oxigênio. Quem foi que ele deu na... Ó, então são dois pra um. São dois mols por minuto, isso é pra quanto? Pra um. Quanto foi que ele deu na questão do oxigênio? Quatro. Quatro. Então, em quatro vai ter quanto? X. X vai dar igual a quanto? Oito. Dúvidas? Posso passar? Ó, vai, essas aí, ó. Dois minutos pra responder. Pode, que vai dar os dois pra um, tá do mesmo. Já fizeram? Ah, é. É. Aí, ó, família. Tô tentando perguntar pra você aqui. Se a gente ganhou do boxe, por causa do litoral também. Foi, vai litorar ele. Como é que você sabe que é ele? Pode ser a menina que tá perguntando. Se com a menina, pode estar com ele. E a dada da porra. É aí, boxe mesmo. Ganhamos no cara, a mulher chegou lá e o governador prometeu o centro esportivo pra o celeiro, pro treino aí. Até hoje não tem. Isso aí, por causa de quem? Me diga aí. Tá vendo que o cara é determinado, rapaz? O cara falou, vou ganhar e foi. Agora ele, na última liga, ele bambiou, tá ligado? Se ele não desce por uma pauta, ele... Porque eu vou lhe dizer, ele tudo bem, mas isso daqui em nenhum momento foi ameaçado, em prova nenhuma, velho. Barril, velho. Agora você, velho, barril do abraço. Vai virar uma ideia, né? Tem boxe? Tem, tem boxe, cara, não tem. É, tem espinho, velho. É? É. Pode sair, focha? Não, valeu. Espera aí. Boa noite, meu pai, logo. 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 Boa noite, meu pai. 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 Obrigado. 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 Oi. Tem. Bora. Ó. Bora aqui. Pra começar de tudo, de início, põe a equação aí. Hã? Sim. N2 mais 3 de H2 formando 2 de NH3. Alguma dúvida? Não. Não. Pronto. Ele deu o que aí? Ele fez a relação entre nitrogênio e nitrogênio. Qual a proporção de cada um aí? 1 para 3. Quem foi que ele deu na questão? Nitrogênio foi enquanto? 12 mols por... A cada 100 mil de H2 em segundo. Vai ser devagar, que ela pode tudo dar de H2 em 20. 50 e 40 minutos. 2, 2, 12 milímetros por 2 da classe. 6, 8, 6. Então, aqui vai ser a cada o quê? 6. Confere. Por que 6? Isso fica por uma velocidade média. Quem vai ser a média delta P sobre delta S? A velocidade média média é quanto? 2. Oh, 6. Então, aqui vai estar quanto? 1. É o X. Vai ser quanto? X. X vai ser quanto? Quanto? De 2. Alguma dúvida? Pode passar? Pode passar? Pode passar? 12 dividido por 2. Tem que calcular a velocidade média. Ele não deu a velocidade média. Mas eu sei como calcular. Como é que calcula a velocidade média? Delta Q sobre delta T. Quem é delta Q? 12. Qual é o delta T? O tempo, 120 segundos, vai até falar para minutos. Está comendo cereale de Paula, é, Gabriel? Está comendo cereale de Paula? Está comendo cereale de Paula? Sei lá. O meu só banana. Você não está comendo cereale de forma alguma. Ih, Fred, é o seu. É. Está comendo, achando que eu vou dar o meu cereale para você? É. Fique só com o de Paula mesmo. Entendeu, Samira? Ô, Samira, o que é? Paula, bem. É uma música, não cabe não? É. Na sua época, não, né? É. É. Como é que a gente está para ouvir? Paula, né? Paula. É. Paula, deixa de história. É a música de Paula que queria ir para a festa, mas foi naquela barra, né? Claro. O que foi que foi o Fred? Você tem que eu dar o seguinte, na hora. Que negócio de você? Quando você falou. Ah, não posso dizer isso. Se a pessoa disser aqui que eu posso falar, eu falo. Não. Se a pessoa chega aqui e disser assim, pode falar meu nome, eu falo. Foi cá, sim. Foi aí, disse o Marcos. Vou passar, viu? Pode passar. Próximo. Esse aí. Vamos mais rápido. Agora elas conceitamos para fazer, gente. Diga aí, tia Nádia vai dar o que para a ouvir. Tia quem? Nádia. Tia Nádia. Pelo contexto da beleza. Ah, tia Nádia é mãe de quem? Tass. E se não foi ele? Isso não foi ele, gente. Foi ele que quiser estar aqui dentro, ele já sabe esse aí, por favor. Você não comeu, Samira? Tá com fome de novo? É cheiro de quê? É cheiro de quê? É cheiro de quê, Samira? Se resista, seja igual a aqui e a aqui e a nós. Você tem que ser resistente, focar com a sua alimentação de hoje. Trouxe o quê aí? Lasanha, vamos ter que comer. Não pode demorar? Não pode demorar? Demora aonde, desculpa, eu vou perguntar. Maravilha. Ah, é perto. Mas não está demorando agora. Tiraram a minha, azul. Agora só tem lá pra frente. E por que não deixou de aprontar de ontem? Porque não estava fazendo outras coisas, não é? Porque ontem foi dia dos pais, foi para casa do amor, comer churrasco. E quando chegou? Chegou até na tarde. Tarde que horas? É aí, tarde. Ou seja, deu prioridade a outras coisas. Vou estudar. Qual é essa? Vou fazer, tá bom. Você podia chegar, lembrar que tem que tirar comida por outro dia. Eu mesmo, quando já chega domingo, já fazemos o dia todo. Minha comida está toda feita, já. Tá feita? Claro. Se eu tenho que... Eu que tenho que fazer a comida que eu... Se eu fosse... E o frango não está lá? Ovo, arroz e o frango. Aí tem que botar balança, tem que pesar. Não é qualquer quantidade também, não. Então, o ovo da tarde também já está aí, já. Claro. Vai ser o quê? Crua? Como é que você sabe? Posso fazer a exploração? Obrigado. 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 Em cima. Como foi com a variação? Para saber os valores. Dá quanto? Tá. Esqueça o menos que não existe. E embaixo, por quanto? Sim, divida aí. Não. É isso que eu quero saber. Se foi eu de conta ou erro de conceito. Por isso eu tô tentando falar. Se eu fizer, eu não vou saber. Bom, se ela fez certo, eu errou conta. A conta, teoricamente, é menos mal, porque na hora vai estar atento. Com erro de conceito, já é outra coisa. Porque se eu for fazer, eu tô fazendo, não sei o dia que vocês erraram. Não, mas sério, eu não sei o dia que eu fiz. Se eu, se eu, eu não sei o dia. Eu sei quem foi, foi o ovo? Foi o ovo. Você conhece o ovo? Ovo, não vou dar o nome? Não, é o ovo mal, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. De leve, não, velho. Muita quantidade de quatro dias de água, velho. Quatro dias é um dia. Você bebeu todos os dias, praticamente. Dez, doze. Dez. Marinha, caí dez vezes no ovo por dia. Tá legal, velho. Todos os dias é sete domingo. Às vezes que eu amo, não. Ah, dormi, você tá relaxado. Domingo. Não, não faz coisa, não. Assim, o almoço, que normalmente depende, é mais pesado, eu como, aí às vezes, vou me desculpar uma coisinha, uma outra, tal. De noite, às vezes, na realidade, a piscina também não vai queimar tudo, não. Queimar tudo, tipo, é porque eu tenho muita possibilidade também pra perder. Faz a apresentação. Muita possibilidade pra ganhar, mas pra perder já tá achapado, né? Então, você estraga tudo num dia? Não pode. Não pode. Sim, pera, lê aí. Qual foi o nome que você fez? Eu botei 0,3 pra fazer o que você tem que saber. Ah, você fez o... Não, você tem que botar... É delta Q sobre delta T. Vai ser quantidade final menos quantidade inicial, 0,4 menos 0,7 sobre 5 menos 2. 0,1. Tranquilos? Posso passar a próxima? Olha essa daí, ó. Essa daí, não sei se você escreveu ou não. Você só vai olhar e vai ficar. Agora, muita gente não conversa atrás. Não sei se você tem que saber, não sei se você está le world. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. 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 Só isso? Só isso? Mas sinto informar que vocês... Errado. Errado. Mentira. É verdade. Eu falei o quê? Que a maioria não aceita. Ei, meu filho, preen atenção, eu acho que não vou pensar direito. Você pensou, mas não direito. Olhe pra cá. Isso aqui é... Olha aqui. Isso aqui é consumo ou formação? Consumo. 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 Ou formação. No caso, seria produto. Isso aqui é reagente. E C é reagente? Reagente. Quando a reação é passada no endotímico, ele sai de 1 para 0,5 e o C sai de 1 para 0. Significa dizer que durante a reação, quem está sendo consumido mais deu C. Sim. Foi a proporção aqui, 1 para 2, é de consumo. E não vai estar sendo consumido mais. Ou seja, aqui tem 1, aqui tem 2. A cada 1 que vê, 2 é consumido e o C sai de 1 é consumido mais de 1. É verdade. É verdade. Eu falei que essas aí, a maioria despega. Ai, ai. Porque lá no anterior, no exemplo, eu dei o inverso. Eu dei informação dos dois. Só que agora aqui ele botou os dois e não tá. Pode passar? Pode ou não pode? Pode. Pode passar. Pode passar? Pode passar. Peraí que alguém que colocou a pessoa. Deixa eu ver aqui. É. É. Isso mesmo é, José. É. É erro de análise. Agora, vamos lá, condições para acontecer uma reação química. Senhoras e senhores, para uma reação química acontecer, tem que ter condição. Hein, Zamiro, é para você reagir, tem que ter condições, ou é assim que chega o reagir? Não, tem que ter condição. Quais são as condições para ocorrer a reação? Primeiro tem que ter o quê? Afinidade. Pode ser também o contato entre os dois. Depois, sim, você pode ter também o contato. Depois do contato tem que ter o quê? A geometria tem que estar perfeita, tem que ter um encaixe bom. Eu lembro dessa parte. Lembra? E por último, tem que ter o quê? A energia mínima necessária. Essa energia aqui é para quebrar a reação. Qual das quatro é a mais importante? Afinidade mínima. Afinidade mínima? Afinidade mínima. Afinidade mínima. Afinidade mínima. Porque se não acontecer uma das quatro, não vai ter uma... São todas as minhas importâncias. Agora, a que dá mais trabalho para acontecer, teoricamente, é de energia. Então, na teoria, todos são de iguais importâncias. Porque se não acontecer um... Não adianta você ter contato, geometria, energia, se você não tiver afinidade. Por exemplo, água e óleo. Se você misturar um com outro, vai ter contato, vai ter geometria. Mas se você bote no fogo para fazer coisa, não vai reagir. Porque não tem o quê? Afinidade. Por exemplo, Samira, você vai conseguir reagir com alguém com quem você tem afinidade? Não. Muito difícil, né? Depois aqui tem o quê? Contato. Imagine, como é que você, Samira, sem ter contato com a pessoa, vai fazer uma reação? Como é que você vai saber como é que vai ser as coisas? Tem que ter o mínimo contato, nem seja pelo WhatsApp, para vocês falarem, conversar, né? Pelo Insta agora, né? Também, o que mais que tem? Skype, Telegram. Mas nada a substituir melhor ainda do que o presencial, não é? Então, ó, tem que ter o contato, tem que chegar lá, Samira, botar a cara a cara, para ter o contato. É, e depois tem que ter o quê? O encaixe. Claro. Imagine você, Samira, você chegou lá, o cara, poxa, a gente se parece. Vamos imaginar que tem um contato interagente, que Samira mais encostou, deu habilidade e tocou. Mas se não encaixou direito, Samira... Não, amor. Não vai, amor. É, é esposa que se está tudo bem. É, esposa que se está tudo bem. que a galera sabia, vê se pode. Então, se não tiver em caixa, a geometria perfeita, não vai o quê? Acontecer a reação. Mas se tiver em caixa, família, o cara não tiver energia pra aguentar o anjão de você, e aí? Aí, tu vai ter bem-se. Não sei como, mas a madeira gemina, o cara, mas não dá pra mim, não, né? Aí, eu vou ver. Então, é uma boa e química. Então, imagina, imagina isso, minha, sim, energia, com as pernas fraquinhas, bambinha. Muito, olha. Viu, Gabriel, a dica que ela deu? Tem que comer muito. comer, que ela falou. Mas não matou também, que é bom. Aí, ó. É, não conseguiu nem da fonte, é? É, é. Sim. É. Lá ele. Mas deixa eu nem dizer, é porque eu parei, mas... Deixa eu nem dizer que vocês não deixaram a falar, você já rompeu, não? Vindo com o lobo, já vai logo... Quando, antigamente, eu falei assim, mas como eu fazia minha vitamina? Eu pegava o ovo, quebrava, botava só a clara, crua lá, botava pra bater, botava a alana, botava junto lá e batia, duas claras de ovo, ela falou, tá assim, eu não tô com essa luz. Eu fazia banana, canela, faço ainda, banana, canela e pó. É. Ovo, ovo, eu não coloco mais, não. Parei. Banana, canela e pó. Chocolate... Chocolate... É. Chocolate... Eu não entregava, não, 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 não. Aquele que é bem amargo? Não. Não é amargo, não. Chocolate, esse que vocês vão me dar. Chocolate em pó, no rosto desse lado. É bem amargo mesmo. Pra lá tudo. Chocolate em pó, o e e a ver. E aí, eu colocava o machilho. A cara do... Você ia ganhar massa. Sim, pra ganhar massa, claro. Pra ganhar massa. E ganhar não? Não, pra ganhar e perder não. Não, pra ganhar e perder não. Ah, às vezes, assim, normalmente que eu faço, agora não, mas, diminuir, mas é pra ganhar massa. Aí, eu, comemos isso aí. É, arroz foi. Agora, se você falar aí, viu? Eu não, eu não sabia não, mas eu descobri que pós-treino disse que é bom você comer, por exemplo, claro, na quantidade certa, Nescau, por exemplo. Nescau? Não pode ser assim. Eu não, eu fiquei sabendo aí, eu vou procurar em vez chegar melhor, mas foi a informação que eu tive. Que quando você faz o pós-treino e aí você junta com o E-Prob, junto com o E-Prob, claro, você coloca, por exemplo, aí uma colherzinha que você tem aí, Nescau, um doce desse qualquer aí. Diz que isso daí faz aumentar a insulina. e o aumento da insulina na produção da insulina que está trabalhando que ela ajuda a ganhar massa muscular. Aí ajuda a ganhar massa. Então, por isso que depois do pós-treino tem a gente que abre junto com o E e volta o... Sim, nada a ver. Hipercalórico? Não. Também não, todo mundo está falando que eu vou tomar cartinha. Vou voltar, vou tomar. O que foi a gente? Ele tinha muito medo. Você tinha muito medo. Quem não tem cartinha? Só a alimentação. Que alimentação? Só a alimentação. Não, a alimentação é assim. Foi pronto. Tomei o leito. Agora eu comei assim. Pera aí, pera aí. Rapidinho, sério. O que eu tomei que eu me lembre, eu não sei o que eu acho que não ia ser cartinha. Eu tenho lá o palminho que eu tomava durante o treino. Eu esqueci, não sei se era cartinha. É isso. Eu acho que foi isso mesmo, BCA. Só que... só que eu, eu não sei se eu falo aqui. Eu não sei o que eu falo, eu não sei se 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 eu falo. Eu não sei se eu falo. Agora mesmo, a creatina da minha história foi tomar a qualquer momento do dia, né? É, né? Antes do que? É? Um outro tempo, hein? Sei lá, um 20 ou dois. E você acha que ele dá mais força? Tá? Agora aquela 1021, agora acho que eu tô na casa, eu não compro nos ainda não. Da... Da... Da Rinodeira, sabe o que é, velho? Hã? Eu acho que é quietinho, até lá. Mas aí, você vai ter que passar por uma licença. Por quê? Ah, da cartina? É meu, velho? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Bom, isso quer dizer que dá você tomando água nenhuma pra começar a tomar quietinho, né? Pra chegar nos quatro litros. Porque tomar serviço de água no dia mesmo, o quê? É quanto? É, três. Um vento e tomar direto aí, Sonira? É, cara, é o rapaz. É, cara, é o rapaz. É, cara, é o rapaz. Essa não funciona nem o doce de pé. Não, acho que isso é muito diferença. Tem bebê pra tocar nos quatro litros de água no dia, rapaz, dá trabalho, velho. Já é, mano. Pensa que não copa de quinhentemente aqui na McDonald's, que ficou grande. Você tomar cerveja no dia. Hã? Quanto? Quinhentos. Quinhentos? É muito demais, é a barilha de água, hein? É muita água. É a barilha de água, né? Se for, se for, se for, se for. Vamos, bora. Então, algumas dúvidas nas condições aí? Peraí, agora interprete pra mim aí. O que que é dizer se a energia mínima é necessária? É o mínimo pra começar a reação. Normalmente até dizendo, o mínimo pra começar, iniciar a reação. Hã? 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 Então, é a energia mínima pra se iniciar a reação. Presta atenção aqui, ó. Se eu pegar um pedaço de papel aqui e colocar aqui em cima, pra ele ter combustão, precisa de quê? Tá. Tem oxigênio aqui em cima? Tem. Tem. E por que ele não pega fogo? Não tem energia. Porque não tem energia. Essa energia pode ser o riscado fósforo, colocar fogo, ou como a galera fazendo é pelas cavernas, ó. Mas fazia com o palitinho ali, ó. Esfergar, esfergar, e começar a pegar o quê? Fogo. E ali, quando ele fazia isso, o atrito era a energia suficiente pra fazer com que pegasse. Então, ó. Ali você precisa de, no mínimo, aquela energia pra iniciar a reação. Por isso que é chamado de energia mínima. Se você for iniciar menos do que aquilo, a reação P não acontece. Alguma dúvida? Posso passar? Teoria das colisões. A teoria das colisões eu vou fazer em cima dessa reação aqui, ó. H2 mais I2, formando duas de quê? De HI. Se você passar, Paulo, lá você já toma a sua creatina. Vamos ver essa lá. A malhação já vai ser normal, natural. Sim, vai ter um periódico ou mais. Mas a mulher é para a gente chegar. Lá você vai malhar todos os dias, né? Estou para ficar parado. Todo dia. Todo dia. Bota na água. Eu vou, por isso que eu não tenho. Mas não tem sabor em salão, não? É. Vocês não, né? Então, bote junto com eles. Mas não importa não. No mesmo dia? No mesmo dia. Por quê? Por quê? É, eu tenho essa reação. Reação 1 e tenho essa reação 2. De cara, qual é a reação que não vai acontecer? Está a 1. Está a qual? A 1. Por qual motivo? A gemetria. A gemetria não está o quê? Está borrada. Acho que no passado eu perguntei a Samira. Ela não dá não. Por quê? Porque não está em pé e o outro no coqueirinho. Olha que baixareira. Então, de cara, de cara, a reação 1 não vai o quê? Acontecer. A reação 2 vai acontecer? Vai. Vai não, ó. Provavelmente. Ela é que tem a maior probabilidade de quê? De ocorrer. Alguma dúvida? Pronto. Como é que a gente... Diga. É que tem... Está se movimentando. Olha só... Ah, você está copiando aí, né? Então, termine aí. Está se movimentando. Olha só aí. Está se movimentando aí? Você não tem como você se copiar. É só observar. Olha como você botou aí, falou, Gabriel. Uma indo em direção o quê? A outra. Tem afinidade? Tem. Vai ter contato? Vai ter uma em direção a outra. A gemetria está favorável? Está. Está faltando o quê? A energia. A energia. Primeira pergunta de todas. Para que é essa energia? Para iniciar a energia. Se iniciar por qual motivo? Vai formar outra coisa. Hã? Vai formar outra coisa. Beleza. Vai formar. Mas qual... Tem um objetivo a mais. Diga aí. Para o quê? Para quebrar a ligação. Então, presta atenção. Para que é que você importa essa energia? A energia é... Se eu tenho um H com H e I com I, para reagir, eu vou fazer o quê aqui? É a variação. E para que a variação a gente envia lá e agora o índice mais cedo. E para que a variação a gente envia o quê? Absorber energia. Para você absorver energia, o mínimo necessário para você absorver energia é para poder manter a ligação. Quando você absorve... Vamos supor que aquela energia seja de 100 kilocalorias, fica mais forte. Você precisa absorver no mínimo, no mínimo, isso aí que vai quebrar a ligação. Quando você absorver energia vai quebrar essa ligação, ó. Puh! Ela partiu. Quando ela partiu a ligação, quebrou a ligação, ela não está ali para reagir. Aí vai começar a formar o quê? A ligação vem aí. Quebrou a ligação, não é? Está começando a se quebrar. Só que presta atenção. Então, para formar, só que ao mesmo tempo em que a ligação está sendo quebrada entre H e H e I, a ligação H e I está sendo o quê? Informada. Olha o nosso assunto que vai acontecer aqui, ó. Ah, isso não precisa absorver energia. Vai. Aqui não vai liberar energia? Essa mesma energia que está sendo liberada, mas vai poder quebrar a ligação. O que é aqui, ó, quebrou. Por isso que a reação, quando você acende o papel, olha só, acendeu o papel aqui. Quando você acende o papel, você precisa continuar condensando energia para a reação acontecer. Por quê? Porque ela me segue. Você condensou a primeira energia, não condensou? Quando você condensou aqui, quebrou, não quebrou? Quando o fórum do produto libera a energia, essa energia que é liberada vai quebrar a ligação de H e H e I de outros componentes. Então, é assim, quebrou, não liberando, quebrou, não liberando. Por isso que você só vai iniciar a reação, não precisa continuar. Porque a própria reação fornece a ligação do suficiente para que o sistema possa ver fazer a reação, continuar a reação sozinho. Sem que você precisar o quê? Fornecer. Alguma dúvida? Então, observe, ó, a ligação aqui é H, H, I, 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 H, I, 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 I. E a nova ligação formada é H, I, 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 I a fase final já virou produtos? Não. Então, posso concluir que o acompanhamento é ativado para interagente e se o produto possui o estado intermediário. Então, o estado intermediário, muitas aplicações estão sendo quebradas do que? Alguma dúvida de acompanhamento é ativado? Diga. Essa mesma energia, essa situação, ela vai ser em dia da razão? Não. Como assim? Porque a reação vai ter uma energia. Sim. No caso, essa mesma energia, vai ter a energia que a reação vai ter. Sim. Posso passar? Estado intermediário ou de ligação de situação quebradas e formadas do que? estado intermediário onde as ligações estão sendo quebradas e formadas do que? Ao mesmo tempo. Estado intermediário onde as ligações estão sendo quebradas e formadas ao mesmo tempo. E se a gente estivesse tomando um servido de água, Paulo? Vou tomar creatina e tem que aumentar a outra? Eu fui comprar uma vez e o cara falou, você toma dois de água, né? Os dois. Os dois também é bom. 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 Os quatro aí. Os dois também é bom. Então, às vezes é necessário você ir para aumentar. Não, agora não é isso, mas uma vez eu vi que você vai tomar o chá em casa, mas eu concordo, eu não posso aumentar mais. Até porque tem alguém que me falou, eu não sei se é verdade, eu não vou passar a tese, se você tomar muita água, que já é nem futuro como você, só não é muito importante. Toma muita água e demais, eu não vou ir lá. Tem que ser o equilíbrio do seu peso corporal. Tinha um cálculo aí, vai ser quanto tempo que você quer, porque por cada quilo de mais, por cada coisa que você tem, tomar muita água, senão na vida nada de mais é bom. E nem ponto, tampouco também. Você vai dar 72, assim. Eu acho que é 85. 85? É. E 85? Eu acho que eles vão te examinar que eu tenho 35. Você vai se ligar com a ponta. Você vai levar aí meia parte de mim. 4 litros de crema. Por base. 5 litros de crema. 5 litros de crema. Eu acho que eu sou o meu bairro toda hora. Aqui também o rio não fala, ela toda hora me diz. Tire a mija, a galera sai quase a mesma água aqui. Eu vou fazer. Tiver que você... É. Se tiver que beber também, eu vou fazer. Só tá aqui. Só tá aqui. Não é que eu não vou enxergar a vida pra não, vai deixar. Ou eu tava em online. Pra não ir, tava bebendo muita água, o que que eu fazia? Dia do banheiro, o dia segue com o arinho, ou se eu tava enxergar no final da aula, quando eu tava em 12 horas, 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 o pessoal não fazia. É, falou isso, né? É, falou isso, né? É, falou isso, né? Ó, gente! Isso não é nem pelo amor da água, pelo onde eu moro, a água já tá mais barata. Por que ainda tá mais barata? Porque ela não tem que deixar de esgoto. Ah, não, eu não bordei. Tem, não, porque só bordei, mas lá, logo não tem essa coisa. Hã? Quando eu morava. Em que lugar? Tinha, não? Só porque ela é mais barata, né? Tá mais barata. Agora vai ser assim. Porque... 90% aumenta a conta. Vamos, bora? Depois que as ligações forem quebradas e forem formadas, olha o que vai acontecer aí, ó. Quebrou H com H, I e I. Já forma o quê? H, I. Saiu um pro lado e outro pra onde? Pulou. Alguma dúvida? Pronto. Olhe graficamente aí e me diga. Eu tenho aqui, no eixo Y, energia em quilocalorias por mol. No eixo X, o caminho da reação. Tá aí o gráfico. Onde eu tenho aí, A mais B e C mais D. Quem são os reagentes? A mais B. E os outros? Pronto. Pronto. Prestem só aqui, ó. Me diga uma coisa. A mais B. A mais B. Olhando pro gráfico aqui. Tem aquela dificuldade aqui. É, né? Quer dizer? Você tá falando. A gente tá vendo aqui, sabe? É, pode. Já vai tirar aí o... Vai, pode. Vai, pode. Ó. Aqui eu tinha um A mais B, não é? Tem. Bom, esse é a mais B. E observe, ó. Aqui que eu quero, ó. É. Existindo a muito, ó. Aqui é a mais B. Daqui pra cá, olha aqui. O que é que tá fazendo aqui? Dissolvendo ou liberado? Dissolvendo. E pra que tá dissolvendo a energia? A cada uma de graças. Então, preve atenção. Ora o passo assim. Se aquele dia tá quebrar as negações, aí aqui em cima vai chegar o valor máximo ou o mínimo de energia que eu preciso. Então aqui em cima eu atingi o quê aqui? O complexo ativado. Se eu atingi o complexo ativado, depois só fui a permissão. Se eu atingi aqui o complexo ativado, me diga, em termos de onde pra onde. Como é que eu calculo a energia ativação aí? No... 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 Até aqui? Não. Até o reagente. Até o reagente. Por que até o reagente? Porque se ele que tá reagindo, então a energia já parte dele. Você precisa fornecer energia pra quebrar a parte daqui. Então quando você começa a dissolver energia, a energia ativação vai estar ali. Pronto. Agora olha pra cá, rapidinho. Aqui ó, a energia tá sendo aqui, a dissolver. Se chega até aqui, a reação acontece? Não. Não. Não, você sabe. Aqui a reação acontece? Não. Aqui a reação acontece? Isso. Daqui pra cá, depois que a reação quebrou a ligação, você agora acontece o quê? O normal. O normal. O normal. O normal. quebrou a ligação dessa reação? Você tá no ponto, não? Que ponto, não? Já veio a PCP. De onde? Já. Não, você é a A. Não, já veio a PCP. Não, já veio a PCP. Gente, como é que era a talpia da reação? Final inicial. Final inicial de quem? Do produto. Então como é que vai ser o DTH? Produto. Pronto. É a diferença dos produtos, quer ser mais D, até onde? Até 20. Isso vai ser o DTH da reação. Mas a gente vai te atuar pra você sair daqui. Hã? A pele, não sei. O CA é só a energia que você pode ser vai chegar lá em cima pra quebrar a reação. Alguma dúvida? Ah, termine com a fé. Eu vou lá com o Brasil e o Camarate. Eu vou lá com o Brasil e o Camarate. Eu vou lá com o Brasil. Obrigado. 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 É mesmo, Gabriel? 40? Não é? É porque normalmente quando a pessoa fala, fala só um dos lados, no supino. O ferro, de uma forma real, tem 8kg. Então, todo mundo gramado tá pegando 8kg, pai. Peraí, peraí, rapidinho. Vou trabalhar com valores. Me diga aí, qual valor é a legitimação? 85. Quanto? 85. Alguma dúvida que a legitimação é igual a 85? Não. Mais 85? Qual o valor do H? 50. Menos 50. Menos 50. Por que menos 50? É produtos que é 15 menos reagente, que é 65. Então, dá quanto? Menos 50. Ou seja, uma reação P? É endotérmica. Você pode saber se essa reação é endotérmica, você tem de duas formas. E, às vezes, na questão, ele não impede o valor, mas tendo a ser endoceira. Você pode fazer pelo cálculo, como é que fez, que é produto menos reagente, que limita 35, ou pela energia. Pode ir pra cá. Daqui pra cá, a missão dele dela. Daqui pra cá, a missão deu mais ou ele virou mais? Se ele virou mais, é que o sol faltava no seu peito. Muito negativo. Alguma dúvida? Pode passar? Olha o próximo gráfico. Olha o próximo gráfico. Olha aí. Quem é o valor da legitimação? Quanto? 25. 25. Quem é o valor do outro H? Menos 25. Menos 25. Menos 25. 65. Alguma dúvida? Olha a informação que eu vou passar pra vocês. Olha a informação que eu vou passar pra vocês. A energia de ativação é como se fosse uma barreira que os reagentes têm que transpor pra virar produtos. A energia de ativação é como se fosse uma barreira que os reagentes têm que transpor pra virar o quê? Produtos. Se é como se fosse uma barreira, essa energia de ativação está ajudando, dificultando, dificultando ter a reação? Dificultando, dificultando. Dificultando. Quanto maior a energia de ativação, vai ser mais fácil, mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. A gente vai enxergar a observação número 2. Posso passar? Pode. Coloca assim a observação número 2. Quanto maior a energia... Isso é o quê? A reação. Tá. Tá. Tô. 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 Obrigado. 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 Me diga aí, ó. Quem é a reação mais rápida, 1 e 2? 2. 2. Quem é mais renta? 1. Uma, alguma dúvida? 1. Na TNU aqui, qual é a reação que é a mais rápida? Essa daqui a que é a 1? Essa que é a 1? Espera aí. Essa daqui que é a 1? Está vendo aí? Essa é quantos dois é a retivação? 65. E essa daqui? 45. Qual é a reação mais rápida? 1 ou 2? É a 2 ou a 2. Qual é a que é a 25? É a 2 ou a 2. Aí é a 25. Alguma dúvida? Observação número 1. Número 2 agora, viu? Observação número 2. Os choques que resultam em quebra e formação de novas negações são denominados epicados ou efetivos. Os choques que resultam e formação de novas negações são denominados eficazes e efetivos. Tem minha vida aí. E aí? Tem que ver. Tem que ver. Samirão, minha filha é boca de 09 você acha que ela não deixa mal aí na toa? quem? rapaz, é um pouquinho não é tanto não, nunca teve nada lá não não é tanto não, nunca teve nada lá não é tanto não, nunca teve nada lá com aquela roupa dela Obrigada. 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 O que são esses choques eficazes e não efetivos? Previu atenção. em uma forma geral quando você bota duas substâncias para reagir elas vão estar o que? se chocando o tempo todo porém nem todo choque vai gerar um novo produto porque ela pode estar se chocando vai ter energia se chocando com a EGPT que não é favorável ok? se a EGPT se a EGPT se a EGPT não vê eficaz e além de jogar com a EGPT tem que jogar com a EGPT e a EGPT é bom fazer então preenção na realidade todas as reações químicas a maioria dos choques são não efetivos ou seja não resulta em produtos só uma pequena passada que me acordou certo? alguma dúvida? posso passar? então se se chocar e não gerar produto choque não é eficaz se se chocar e gerar produto bater o agul nasceu o menino choque compreende seu pedido para o santo dois ele é um filho? ele está falando não sai, vai você está calando o meu mãe o menino não foi não foi não foi Deus hoje pelo dois anos Obrigado. 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 Bora. Bora. Posso passar? A-V-S A5. Bora aqui ó. Já fizeram já? Outra coisa essa é a questão mais fácil de todas. As pessoas de primeira erram depois que rolam o erro e acerta. Não é do que aquela outra que eu falei antes? é que essa daí na verdade é a falta de atenção não sei a questão qual é a resposta? calma calma você não conseguiu? já fez? sim e aí os outros? já fez? então a resposta é a Guilherme B de bola B? com certeza? com certeza com certeza depois que eu vi o erro aí eu vou me fechar lá pra lá ah, é o que eu falei? pega aqui no balado endo ou esopérico? endo endo, porque absorve mais energia do que libera agora é essa aqui já foi? já foi? já foi? mas por que é claro Samira não tem mais por que, claro tem mais por que, claro tem mais por que, claro Correia. 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 Esse A é o complexo ativado? Não. A energia de ativação. Sei que é o complexo ativado. Posso? A energia de ativação. A energia de ativação. E aí? Só tô perguntando. B de quê? B de quê? B. B. A de B. A de B. Pode passar? Pode. Posso? B de Bahia. Pode passar? Beleza. Pronto. Pode passar? É, gente. Viu? Bde? Tá bom? Céu? Bães? Céu? Bães? 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 Obrigado. Eita? Alguma dúvida? Reagente vira um produto. Quando ele fala reação direta, é o sentido esquerda e direita. Quando ele fala inversa, é direita e esquerda. Aí, quando ele fala inversa, aquele que é produto vira reagente. E aquele que é reagente vira produto. A reação direta e esquerda e direita. E a reação inversa, é direita e esquerda. A reação direta e esquerda. A reação direta e esquerda. Obrigado. 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 Agora aqui. Passou. Pronto. Passou. Passou. Pronto. Passou. Ó. Fatores. Fatores que influenciam na nossa reação. Vamos ver aí os fatores que influenciam na nossa reação. Primeiro, natureza dos reagentes. Natureza dos reagentes. Posso? 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 Olha só, natureza dos reagentes. Gases reagem mais rapidamente do que líquidos que, por sua vez, reagem mais rapidamente do que quem? Sólidos. Alguém sabe dizer por que motivo de gases reagentes mais rapidamente? É, também tem a ver. Mas qual é o outro motivo? Vai quebrar o número de choques. Gente, gases estão em que tipo de movimento? De vista dos gases? É. Movimento caótico. O que é movimento caótico? Retirinho, desordenado e todo o palácio se chocando o tempo todo. Enquanto maior número de choques, maior a relação da reação. A maior problema é de ter a reação. Alguma dúvida? Pode passar? Calma. 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 Agora a gente tem as paras. Ali o Brasil pela classe mas a minha opinião era pra ler. Sim, mas não era pra ganhar a final. E o próximo é o seguinte, ó. Reações iônicas são muito mais rápidas que reações que envolvem moléculas. Por quê? Porque iônicas não me entendem, são íons. Íon é positivo com negativo. Positivo com negativo, não se aguenta. Foi lá, ó, bateu, chumpá. Já foi. Porque é um atrás do outro. O que foi, Samira? Foi o que foi? Pode passar? Próximo. Superfície de contato. Bocha assim, ó. Vamos lá? Eu tenho um sistema 1 aí, tenho um sistema 2. No sistema 1, vamos supor que eu tenho 200 ml de água e eu tenho 10 gramas do fluorescente na forma de pó. Tipo o seu linho. Ele pegou ele, triturou, botou 10 gramas na forma de pó. No sistema 2, eu tenho os mesmos 200 ml de água, a mesma quantidade e 10 gramas, só que na forma compacta, o inteirinho. Coloco os dois pra se solubilizar de maneira, ao mesmo tempo. Onde é que é a relação mais rápida? 1 e 2. Em 1. Por que em 1? Por que em 1? As mulheres são melhores. As mulheres são melhores. As mulheres são melhores. Menor. Menor pra gente botar? Hã? Não ligava isso. Não é fluorescente? Sim, os dois são fluorescente. Não. Não. Não é assim, se eu não vai trazer de volta ao sódio. Ah, ah. O que é que tem? Como é que é maior os paqueles de contato? Ou seja, presta atenção. Quando você pega o comprimido na forma compacta, é como se fosse aquele comprimido, tá vendo? Se eu coloco dentro da água, a água só consegue interagir pela parte de quê? De fora. Porque está no centro do comprimido, vai conseguir reagir? Não. Não. Porque ele vai ser atacado de dentro, de fora, para dentro. Quando você pulveriza todas as partículas, vão ter contato com a água do mesmo tipo. Fazendo a reação de maneira o quê? Mais rápida. Alguma dúvida? Além da espécie, está muita coisa para você levar para o dia a dia de vocês, na vida de vocês. É por isso que tinha lá, uma vez eu vi a propaganda, acho que é buscofim, que as mulheres usam, né? Negócio de pó, que agora não tem. Aí quando tem o buscofim e tal, não sei o quê, aí botou, agora em gel, com a absorção mais rápida. Por que a absorção mais rápida? Porque antes do outro era comprimido, então era atacado pelo estômago, de fora, para dentro. O em gel, ele vai chegar lá, se você faz, já está na forma de gel, se espalha mais rápido, a reação, o efeito, o barulho é passado, aí você é melhor, com menos tempo. Alguma dúvida? Não. Posso passar? Pode. Então, qual a conclusão que a gente pode enxergar o raciocínio? Quanto maior for a superfície de contato, maior é o número de colisões e maior vai ser o quê? A velocidade da reação. Então, a hora tem que aumentar as superfícies de contato. Você vai querer cozinhar um pedaço de carne, um lombo. Você bota o lombo para cozinhar. Na teoria, você bota ele inteiro, olha lá, ele. Bota ele, um pedaço inteiro ali na panela. Você bota o pedaço inteiro ali, isso quer dizer o quê? Que você vai demorar para cozinhar, do que se você fizer, seria o quê? Batear. Então, no lombo, você já sabe. Ah, eu vou fazer mais um pedaço da carne, é grande. O que é que você faz? Bota ele para cozinhar. Se ele endurecer, o que é que você faz? Bota aí os pedaços, porque ele vai cozinhar o quê? Mais rápido. A não ser que você vá servir ele inteiro. Você deixa ele cozinhar tudo no teu corpo inteiro. Alguma dúvida? Posso passar? Então, ó, essa é a relação. Uma alça para o físico de botar, uma alça para a coleção e uma alça para a reação. Vai de banana, Samirana? Poxa, eu pedi oito esses dias aí. Eu vou ter que ir para onde? Ele está com a tornazinha. Eu estou com o compre... Quer colocar o paralelão? Você está com o ponto de quanto também, Samirana? Você está com o ponto de quanto? Dezessete. Dezessete? Quanto? 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 Dezessete? Depois que eu ia olhar, a raça já compreendeu um monte. Eu achei no Shopping de 30. Aí no Mercado Unido eu comprei de 22. Shopping? Depois ele mostra. Ei, vai lá. Próximo. expressão expressão olha só o sistema 1 o sistema 2 quantas moléculas branquinhas tem no sistema 1? molécula branquinha no sistema 1? 4 quanta molécula branquinha ou escura no sistema 1? 4 4 também, no sistema 2? 4 o número de moléculas são o que? iguais, onde a pressão é maior em 1 e 2? 2 onde a reação vai ser maior? 1 ou 2? 2, por que em 2? porque quando você aumenta a pressão você está diminuindo o volume diminui o volume, vai estar mais mais frequente o número de choques cada vez mais frequente aumenta a velocidade da reação alguma dúvida? então em 2 a velocidade vai ser o que? maior no que 1 qual o motivo? aumentou a pressão, diminui quem? volume depois que diminui o volume maior o número de colisões maior a velocidade da reação que coisa fácil, né? horrível muito fácil não, isso é? bom não ... não não Obrigado. Próximo, coloque aí, ó, temperatura. Alguma coisa na sua garganta, né? Alguma coisa na sua garganta. É que você fez... O que é que vocês chamam de pigarro, né? Você sente o pigarro na garganta? Não, é pigarro. É catarro mesmo? Sei lá. Entendeu? Vai, temperatura. Eu tenho aí, ó, reação 1, reação 2. Vamos supor que eu tenha 200 ml no sistema 1 e 200 ml no sistema 2. Porém, o 1 está a 80 graus Celsius e o 2 a 25. Onde é a reação mais rápida? O que é 1? O que é o quê? Ou seja, maior a energia o quê? Cinética. Essa é a maior energia cinética. Ou só vira... Mais rápido ainda é. Ó. Pera aí. Tem que tomar uma praia tirando o dia. É, bom. Ó. Então, velocidade 1 vai ser mais rápido que 2. Qual o motivo? Ó, pera aí. Maior a temperatura. Maior a energia, isso, cinética, que é velocidade. Maior o número de colisões e maior o quê? Velocidade da reação. Então, não se esqueçam. Quanto maior a temperatura, que é o único fator que altera, viu, a energia cinética. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, maior o número de colisões, maior a glória da reação. Uma música do piscinico. O piscinico é perto de você lá, né? As mãos do piscinico de brotas. Tá com fome já, segundo o instante? 10h40, 10h20. 10h20. São 12h14. Não passaram nem duas horas? 10h20. É, 10h20. Posso passar? Pode? Pode. Agora, pera aí só para a gente finalizar. Assim, ó, observação. Uma elevação de 10 graus Celsius duplica a velocidade da reação. Uma elevação de 10 graus Celsius duplica a velocidade de uma reação. Essa semana é a regra de Van Roo. Roo, como se escreve, ó. Van Roo. Van Roo. Diz que uma elevação de 10 graus Celsius duplica a velocidade de quem? Da reação. Olhe só para o exemplo aqui. Eu tenho uma temperatura de 5 graus Celsius, eu tenho uma velocidade de V. Se eu aumentar mais 10 graus Celsius, vai para quanto aí? Sim, mas vai para quanto a temperatura? 15 graus Celsius. Vai para quanto? 2V. Se eu for para 25, vai para quanto? 4V. Se fosse para 35, 8V e assim o quê? Sucessivamente. Se eu botar o ar, vai para 100 graus, vai para a velocidade. Se eu vou para 510, vai para o ar, vai para a temperatura? Não, nesse caso não tem nada a ver, não. O que tem é o seguinte. Você não cozinha o alimento na tevera, na água. Você não cozinha o alimento na água. Se você colocar na panela aberta, vai ser a 100 graus Celsius, concorda? Se você botar na panela de pressão, a temperatura vai chegar a 120. Então, o que acontece? De 100 para 110, vai para quanto? De 100 mais 10, vai para quanto? 110. Você já dobra a velocidade de cozimento. Para 120, você quase pica. Por isso, se cozinha na panela de pressão, é mais rápido do que você cozinha na panela aberta. Tem a panela de catalisador também, na panela de pressão. Aonde? Para a pressão. Para a pressão. Para a pressão. Por isso, mais rápido. Para a pressão. Posso passar? Pode. Catalizadores agora aí, ó. Aí, ó. Bravo. O bravo, né? Sabe o que são catalizadores? Lembrando que o catalizador conhece, viu? Que sapo. Tem de volta só com Z. Aí, se ele cataliza muito, né? Não sei se existe com Z, não. Não, senhor. Posso? Não, não. Não, não, não. Pode. Vai. Olha, definição de catalizadores. São substâncias que aumentam a velocidade da reação, sem serem consumidas durante o processo. São substâncias que aumentam a velocidade da reação, sem serem consumidas durante o processo. Ou seja, ó. Então, se você coloca os 5 gramas de catalizador para a reação acontecer, vai ser mais rápido, na verdade. Você vai, ao final, obter mais 5 gramas de catalizador. Os mesmos 5 gramas de catalizador. Mais não. Os mesmos 5 gramas de catalizador. Podem passar? Posso? Então, ó. Colocou. Colocou. Daí, mas significa o quê? As nossas. Colocou 10 gramas de catalizador. A reação vai acontecer mais rápido. E não sempre é o dobro, não, viu? Pode ser até batalhador, mano. Se puder, não. Não. Se puder, não. Fertalizador. Fertalizador. Posso passar? Pronto. Olhem para aí. Espera aí. Só uma perguntinha. O que que torna a reação mais lenta, mais rápida? Não complexe. É o quê? A energia é chamada de energia. É a energia e a ativação. Ou seja, quanto maior a energia e a ativação, mais rápida ou mais lenta a reação? Mais lenta. Mais lenta a reação. O que que acontece? O catalizador, tu vai fazer o quê, então? Ele vai entrar e vai fazer o quê? Diminuir a energia e a ativação. Então, ó. Qual a função do catalizador? Proporcionar um aumento alternativo e diminuir a energia. Tá aí. A mais B. C mais D. Olha para aqui. Tem essa agora aí, ó. Onde é que a reação vai ser com o catalizador? De cima ou de baixo? De baixo. E é sem catalizador? Então, daqui para cá é sem catalizador. Daqui para cá, com catalizador. Olhem para cá rapidinho. Para eles comprem tudo de vez. Olhem para cá. Coloquei o catalizador. Tá vendo o catalizador? E coloquei. Não é isso? Quando eu coloco o catalizador, alterou o delta H? Não. Ou seja, ó. O delta H continua sendo de C mais D para A mais B. Quando eu coloco, continua a mesma coisa. Quando eu coloco aí, ó. Coloquei o catalizador. Continua a mesma distância de C mais D para A mais B. Então, o quê? Não altera o delta H. É? Foi apagar? Tá com fome, né? Não vai faltar a gente para descarregar. Gabi, a gente dá duas viagens. O caminhão dele é pequeno, mas ele... Hã? O caminhão dele é pequeno, mas ele dá duas viagens. Ah, é. Não, não. Posso passar? Vou lá, viu? Qual é o raciocínio... Qual o raciocínio que a gente chega aí, ó? Quanto maior... Quanto você coloca o catalizador, diminui quem? Diminui a energia de ativação. O que é que vai acontecer? Maior o número de colisões efetivas e maior o quê? A velocidade nessa. Alguma dúvida? Não. Não. Pode? 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 Vou lá, viu? Está no rio, Fred. Quase. Posso? Pode. Vamos. Só a observação para a gente fechar. Observe a observação número um, porque vocês já comentaram. O doutragado da reação não se altera com a ação de quem? Catalizador. Então, por mais que você adicione o catalizador aí, ó, não altera o doutragado da reação. Permanece o mesmo. Tem medo, tá? Sim. Pode passar? Pode. As enzimas são catalizadores que atuam no organismo ao vivo. Então, dentro do nosso corpo, a gente tem catalizadores. Qual a gente tem catalizadores? Enzimas. Você vai ter um catalizador na sua boca. Quando você coloca o pirulito na boca? Mas, na verdade, o pirulito é grosso. Tem açúcar. Aquele pirulito que ele viu, você tem açúcar. Por que é que ele se insola com a raça na sua boca? Porque você tem uma enzima na sua boca e chama a mulher que começa a quebrar. A ideia é que essa mão é corta na sua boca. Ela vai chegar de forma. Se você pegar o pirulito e botar a pessoa de fora, que ele vai decidir é que vai sair com o corpo? Não. Para aí. Ou seja, aquele vai passar um pouco de semana na boca, ó, e derrete com a sua boca. Não, 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 não. Então, de baixo. Mais um exemplo aí, ó. Enzima, você tem uma malcose. A enzima vem, enfraquece a ligação, toma luz do quê? Bricórnio. Maltose aí, é para a galera da moração aí, ó. Dex, como se eu tem malcose. Posso? Pode. Terceira e última miseração. As substâncias que retragam a velocidade da reação são os inibidores, pois aumenta a energia ativação da mesma, pois aumenta a energia ativação de quente da mesma. Então, aquele que aumenta a velocidade da reação são catalizadores. Aquele que diminui, isso é chamado de quente, inibidores ou ventrilo. Por exemplo, ó, na reação de nitrogênio e nitrogênio, o ferro é um catalizador. Mas se você botou assim e inibidou, aí é só ficar mais lento desse chão. Aí, você vai na velocidade de morar, daqui a pouco vai ser uma dança aí. Só vai bater o... O que é que acontece? Vai, vai. Vai, vai. A reação fica bem linda. O que é, minha mãe? Fala, minha mãe. Foi de frente. O que é, minha mãe? Fala, minha mãe. Não estou falando. Eu não estou se criando, não. Depois de fala. Não estou entendendo. Acabou, né, gente? Acabou, né, Félio? Tchau. Amém. Tchau. Até. Até a noite, viu? Tchau, Erika. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.